Olha, é o seguinte, oito anos de Fifth Harmony aconteceu aí dia 27 de julho E todo mundo falou sobre menos as meninas Isso mesmo, Cristina Elas apareceram na Fátima Bernardes, no Twitter, muitos fãs comentaram Inclusive eu fiz live aqui especial, passei mais de uma hora falando Mas elas mesmo, o negócio delas mesmo, elas se esqueceram no churrasco Tudo bem que lá no finalzinho a gente teve ali os mimos da Daina, né? Ela postou uma fotinha dela com a musiquinha do Fifth Harmony Nós tivemos Ali Bolinho, né? Escrevendo um textinho bonitinho E tivemos Normani assim, já, ó, mudou zero horas Normani foi e postou lá uma foto da Fifth Harmony com a musiquinha também de fundo Mas vocês me perguntam, Camille Lauren, Day, tem Camille Lauren, Luiz, o que aconteceu? Camille Lauren, gente, como sempre, né? Elas fazem o que elas combinam, né? Luiz, vamos combinar como, Luiz? Trocando a... Não sei, mas a sincronia, a sincronia Cameron é tanta Que até nestas horas, né? Elas foram e combinaram e nem... Não se pronunciaram Teve um ar Então que a conta lá, Camille Access, né? Curtiu um vídeo, compartilhou um vídeo Mas ninguém sabe se é a Camille, né? Se é realmente um negócio vinculado a Camille O fato mesmo é que Camille Lauren, Day, te esqueceram no churrasco Eu espero assim, né? Quando tiver o negócio dos 10 anos Seja um negócio mais elaborado Como a gente tá vendo aí da One Direction, né? Embora que todo ano, mesmo sendo 9 anos, 8 anos, 7 anos Né? Os meninos sempre tão se comunicando, se falando Uma coisa, ó, maravilhosa Vai ser Lauren fucking her egg Porque Camille na cabelo eu até entendo não falar nada Mas e Lauren fucking her egg? Onde ela estava, Luiz? Que ela não falou nada Você procurou em alguma live aqui no Brasil? Essas lives aqui que o pessoal faz do samba Não tem essas lives? Você procurou Lauren her egg por lá? Talvez você achasse Um sinalzinho de coração Tem o Léo, Catarina Cruz O Léo do lado Tem a Lauren Lauren Jaregui Acho que é isso, né? Nanda Rodrigues Todo mundo aí Que da hora Não vejo a hora de encontrar vocês pessoalmente Quero encontrar você depois Quando for rolar esse show lá Ou quem sabe Você ia achar Lauren her egg Em um estúdio Fazendo música Será que vem aí Vem aí O álbum novo da Lauren her egg O álbum novo não Não tem nenhum álbum Mas vem aí Álbum da Lauren her egg Vem aí Música nova da Lauren her egg O que sabemos É que ela estava com esse produtor No estúdio Gravando alguma coisa O rapaz Até postou um story Dizendo que foi Ela foi uma das artistas melhores Que ele já trabalhou Oh, Diné Meu senhor Ah, faça-me o favor Você deveria ter dito Uma honra Foi o álbum Se da minha vida Da minha carreira Foi estar no mesmo ambiente Que o Lauren her egg Mas ele foi super fofo Foi super bonitinho Falou coisas bonitinhas da Lauren E é isso que importa Oh, meu Deus Que noite 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 Estúdio Had o privilégio De conhecer um dos Os cantores mais incríveis Os cantores Gente, eu não posso dizer Mas amanhã Vocês vão descobrir Mas já que Lauren Her egg Não nos entregou Um álbum ainda Se Malmer não vai A montanha Mamã A montanha A montanha Vem a Malmer Porque eu Criei um álbum Da Lauren Her egg A quem não sabe, no arroba, aquele fã loja lá no Instagram, tem coisas vendendo lá, tem CDs, né? Inclusive, CDs da Fifth Harmony autografado eu estou vendendo. Mas eu faço fitinhas cassetes, gente, o negócio do meme. E essa aqui é um especial da Lauren, ó, toda trabalhadinha. O conceito, né, ó, preta, bem darkzinha. Olha que coisa linda, gente. A fitinha cassete, tem um encartezinho. Peguei aquela foto nova da Lauren, ó. Ó, coisa maravilhosa. Que música a gente tem, Luiz? Você deve estar perguntando com a amiga gafanhota. Tem as músicas que ela já lançou, né? Tem uns mashups ali, tem umas coisinhas aí que ela já lançou. Porque se você reparar, tem bem mais de 10 músicas que a Lauren já lançou, né, gente? Tem um álbum aí já pronto. Não só tem da Lauren, não. Tem Camila também, ó. Camila Romance, Camila Cabelho. Tem Fifth Harmony. Coisas lindas, né? Olha, fazer de decoração. Até pra ouvir no seu Alquimé. Corre lá no arroba aquele famosa. E garanta sua... Da última sua unidade. E, ó, vou soltar a vinheta do Plantão Sapatão. Pra gente poder comentar sobre Camila Cabelho. A música que ela compartilhou. O que ela quis dizer com aquilo, gente? Ah, meus amores. É umas coisas que eu realmente, olha. Eu tento defender. Eu queria advogado fiel. Eu queria ser advogado fiel da Camila Cabelho. Mas eu, infelizmente, não tenho condições. O que ela quis dizer com isso? Ó, vamos lá. Camila Cabelho, recentemente, postou nos stories uma musiquinha. Se fosse qualquer outro fucking artista, eu ia falar, bacana, ele está ouvindo essa música, vou passar os stories. Mas como se trata de Camila Cabelho, a gente sabe, né, que tudo que ela posta ali, que o que ela está ouvindo, se você ir lá na letra, você vai rachar alguma coisinha que quer ser dita. Fica aquele dito pelo não dito, né, Camila? Muito obrigada pelos mimos, meus amores. Essa não é diferente, gente. Reparem na letra dessa fucking canção. Agora não podemos nem estar no mesmo ambiente. Isso mesmo, Cristina. Meus amigos estão se certificando de que eu não te veja. Será o amigo ou será a gestão? Camila, me responde aí, anjinho, por favor. Eu traço um caminho para o banheiro, então eu não passo por você. Você vai, você sai antes do show terminar. Pega esses negocinhos aqui, a gente fica toda arrepiada. Puta que pariu, caralho, eu estou toda arrepiada. Provavelmente foi melhor que você não fez a gente tentar fingir. Olá, como vai? Não podemos nem estar no mesmo ambiente. Não podemos estar nem no mesmo ambiente. Eu juro que vou noutatear o próximo cara que disser, pelo menos, você terá algumas músicas sobre o término. Por que? Não faz tempo suficiente. Vá para o inferno com seus lados positivos. Que interessante, Camila. Eu estou tentando me distrair. Atacando de DJ com o senhor Xenorita, não é mesmo? Por que? Não faz tempo suficiente. Eu estou tentando não, porque eu vou me fazer sentir tudo isso. É tudo o que me resta de você. É difícil resumir três anos, mas como quatro anos. Dependendo de onde você começa a contar. Não importa. Doesn't matter. Todo mundo quer uma explicação. Eu quero a explicação, Camila, por favor. E eu não sei mais o que dizer. Só não sei mais o que dizer. Não diga... Não diga nada. Assim, gente, olha, a primeira coisa que eu fiquei pensando, eu falei, poxa, quem será que não pode ficar no mesmo ambiente que Camila? Eu realmente fiquei pensando, Será que é o Sean que não pode ficar no mesmo ambiente que Camila? Ah, eu lembrei não, né? Que ela já ficou até trepada em cima dele, né? No negócio do McDonald's, na frente do McDonald's. Hum, que gostoso. Ele estava ali na quarentena com ela, né? Enfurnado na casa dela. Então, eu acho que não tem problema de ver ele não, né, anjinho? Será que é o Matthew? Eu fiquei pensando, meus amores. Será que é o Matthew? Será que ela não pode ver o Matthew? Não pode estar no mesmo ambiente que ela? E quem será, gente? Eu realmente... Eu realmente não consigo ver ninguém nessa situação. Que a Camila não possa ver. Que a Camila não possa estar no mesmo ambiente. Que ela não consiga trocar palavras. Eu não sei quem será. Alguém me ajuda, por favor. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Uma outra parte bem forte da música, né? É difícil resumir três anos, mas como quatro. Dependendo de onde você começa a contar. Não é verdade? Quantos anos, né? Será que ela tem quatro anos já com o Sean? Será que tem quatro anos com o Matthew? Quem será, né, gente? Que ela ficou todo tempo. Eu realmente não sei, meus amores. Eu realmente, olha. Eu acho que essas quarentenas têm me feito algum mal. Que eu estou realmente sem conseguir ligar os pontos. O que eu acho mais engraçado, como eu sempre digo aqui, é que, gente, Camila é a heterossexual, né? A etera, em romances heterossexuais, brancos, privilegiados, que mais está sufocada, né? Gente, ela namora os branquinhos ali, tudo padrão. A Anvisa vai lá e diz, olha, tá aprovado, meu amor, esse seu relacionamento. Mas é tanta confusão na cabeça dessa menina. Gente, eu fico preocupada. Gente, e vocês não ficam, né? Eu fico preocupada também com você. Com a sua sanidade mental. Afinal de contas, gente, tem gente por aí que chipa o negócio de Sean com a Lori. E vocês já viram o meu nome dessa doença? Longe de mim, meus amores, por favor, julgar o que as pessoas chipam, né? Cada um chipa, chupa, né? Bota na boca o que quiser. Eu não estou aqui pra julgar. Mas eu estava na UPA esses dias. E aí, eu estava esperando. Aí a enfermeira falou, olha, sob hipótese alguma, entre neste quarto. Que tem uma pessoa muito doente, debilitada. A gente está pensando até em sacrificar. Eu falei, como assim, anjos? Isso não existe mais no nosso país. Esperei a enfermeira sair. E aí, eu falei assim, eu vou dar uma olhada, né? Porque a pobre da pessoa deve estar lá dentro sofrendo. Entrei no room. Room é quarto em inglês. Entrei. E aí, a pessoa que estava lá dentro, debilitada, me mostrou o celular. E eu vi essas fotos. E ela falou, Sean e Lauren is real. Eu olhei pra cara dela e pensei, eu sou obrigado a ter empatia. Saí do room. Encontrei a enfermeira e disse, pode sacrificar. E pra gente acabar esse plantão de hoje, com a notícia muito boazinha, gostosa. Ali fucking broke, ganhou o seu Emmy aí por uma música tema de um desenho da Nickelodeon. Primeiro prêmio só da área, um Emmy. Olha o peso disso. Muita gente, eu vi gente falando, é, mas não é um Emmy, 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 né? É aquele Daytime Emmy, que é uma categoria do Emmy ali voltada para o negócio infantil juvenil. O negócio ali, Family Friendly. Ah, faça o meu favor, ao menos. É um Emmy, tem um nome, entendeu? É dado pelo negócio lá. É Emmy. Pode não ser ali naquela mesma categoria das premiações do Emmy lá. Mas não deixa de ser, né? Tem uma bancada ali que tá julgando e tudo mais. Ah, a Léa Mera, é pra ganhar um outro Emmy assim, ó. É daqui pra ali, tá? Um Grammy, um negócio. O talento é que não falta para a Arlie Bonini. Mas agora que eu vou saber de vocês, gente, o que vocês acham de tudo isso? Pode sacrificar quem chipa a Sean com a Lauren? Eu acho um negócio do herege. Camila, o que ela quer dizer com essa música que ela compartilhou? Já gostam? Vocês gostam das fitinhas, gente? Olha quantas fitinhas bacanas, né? Vai lá na lojinha olhar, né? Ajuda. Faz uma caridade. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Tá logo. Tá logo. Até logo. Obrigado.